Você sabia que mais da metade dos lares brasileiros possuem pelo menos uma pessoa que consome algum tipo de suplemento? Segundo a Abiad, o uso de suplementos está crescendo muito no Brasil, sendo o terceiro maior no mercado. 75% deles completam na alimentação e 57% buscam promover o bem-estar. Quase a metade é composto por vitaminas e o resto são derivados de minerais, ácidos graxos, proteínas, aminoácidos e óleos, como o de peixe e alho. Entre os suplementos que mais se destacam na casa dos brasileiros estão o ômega 3, a vitamina C e o cálculo.